Música Ele, Júlio César, Júlio César e Kleber Kleber é o primeiro O torcedor grita o nome do gladiador Júlio César e Kleber, Kleber e Júlio César É importante sair marcando E claro que é importante Pro time que vai defender, defender a primeira penalidade Kleber e Júlio César, tomou a distância E encarou o Júlio César que fica saltitando em cima da linha Autorizado, Kleber vai para a primeira cobrança Vai para a bola, o Kleber correu, bateu e gol! Gol do Kleber, o Palmeiras faz um Uma cobrança, um gol, já vem Chicão Vem Chicão pelo Corinthians, Neto E a responsabilidade do Chicão de ir até lá Sabendo que o Kleber bateu muito bem o pênalti Bateu de uma forma inteligente, forte do lado esquerdo Muito bem batido o Chicão agora Que é o batedeiro de pênalti Mas a pressão é forte, hein? Capitão e capitão Capitão do Palmeiras, o Kleber fez Vamos ver o capitão do Corinthians 160 jogos com a camisa do Corinthians Olha a pressão do torcedor palmeirense, hein? Impressionante, olha só Opa, Caimbu Sente Aqui na Band é assim Você vê o jogo dentro de campo Nas arquibancadas, essa é a Band pra você na semifinal do Campeonato Paulista 33 gols já fez o Chicão no Corinthians Chicão contra Teola Teola e Chicão tomou muita distância, hein? Saiu da grande área, fica ali na meia lua Vai para a bola Chicão, vai para a bola Chicão Correu, bateu e gol do Corinthians Chicão empata Tudo igual, tudo igual Gol não, um golaço, né? Porque você ser pressionado por essa torcida toda O Palmeiras sai na frente E você mete uma cavadinha no meio do gol Golaço do Chicão Marcos Assunção é o homem do Palmeiras Agora você está vendo de novo, ó Colocou no meio, colocou com o estilo Chicão Um a um, tudo igual Daqui a pouquinho tem o terceiro tempo com o Milton Neves Imagina o terceiro tempo hoje, amanhã 15 para 7 dentro do primeiro jornal Todas as informações da São Paulo Indy 300 Alargada às 9 da manhã Você tem ingresso? Às 7 da manhã Os portões estarão abertos Você vai curtir a prova com o Luciano do Vale E com os comentários do Felipe Giafone Jaco Fatioli, né? A partir de 15 para 7 da manhã Marcos Assunção contra Júlio César Júlio César e Marcos Assunção Tomou a distância Encarou o goleiro Autorizado Vai para a bola Marcos Assunção que fez uma partidaça Ele e Júlio César Bateu e o gol do Palmeiras Duas cobranças Dois gols, Neto E bateu forte Não é a característica dele, né? Se a gente perceber que ele é um jogador Que bate mais de chapa de pé Você vê que ele bateu de três dedos E aí É aquilo que eu sempre disse Goleiro Escolhe um canto O goleiro escolhe o canto William William vai para a cobrança William contra Deola E contra a torcida do Palmeiras Que lota o Pacaembu Fez o gol Fez o gol Tem personalidade Mas é menino, né? É garoto A pressão dessa aí não é fácil, não Talvez a maior pressão na carreira dele, hein? William contra Deola Deola e William Pouca distância, hein? Com estilo Vai para a bola o William Fica encarando Deola Deola ele Vai para a cobrança Bateu E o gol do Corinthians Bateu muito bem o William 2x2 está empatado Bateu bem Você narrou muito 2x4 pênaltis muito bem batidos De uma forma inteligente Agora o Márcio Araújo Que não é um batedor de pênaltis Que é um jogador que muitas Só fez um gol Aí tem a responsabilidade agora É um jogador que tem dificuldades Às vezes para bater na bola Maranhense Márcio Araújo 89 jogos com a camisa Do Palmeiras Vai para a cobrança Fez... Legal Fez gol que... Que trouxe o Palmeiras até aqui, né? No jogo contra o Mirasol Vão o primeiro dele Nesse campeonato Ele contra Júlio César Júlio César fica saltitando Em cima da linha Márcio Araújo É o terceiro pênalti do Palmeiras Vai para a cobrança Vai para a cobrança Correu, bateu Que categoria! O terceiro gol do Palmeiras Em três cobranças 100% de aproveitamento Que categoria é essa? Categoria O jogador taticamente O mais importante desse time Mostrou personalidade E para mim foi o gol mais bonito até agora Fábio Fábio Santos vai para a terceira cobrança Para tentar empatar pela equipe do Corinthians Acabei esse pênalti, né? Cinco gols Daqui a pouquinho tem o terceiro tempo Com o Milton Neves Estamos acompanhando tudo a decisão Também lá no Engenhão Flamengo e Vasco Valendo o título da Taça Rio Talvez valendo para o Flamengo Título Carioca Mas agora o papo é Corinthians E o Palmeiras do Super Clássico Aqui na Band para você Fábio Santos Ele deola Por enquanto 100% de aproveitamento Para o Palmeiras Três pênaltis Três gols marcados O Corinthians tende a empatar Agora com o Fábio Santos Tem três gols Neste Campeonato Paulista Tomou distância Vai para a bola Vai bater E olha que cobrança perfeita Pensei que ia encher o pé Pensei que ia estufar a rede Estufou Mas com muita categoria, né? Estufou com muita categoria Três, seis pênaltis batidos O Clever fez o gol Marcos Marcia Araújo Chicão Willy Fábio Luan Santos Seis pênaltis Daí o Luan Que bate mal na bola pra caramba Mas é um baita De um jogador Taticamente Muito bem batidos Os pênaltis Muito bem batidos Temos três pênaltis para o Palmeiras Três pênaltis para o Corinthians Três a três Luan Desde os 14 anos Jogador do Palmeiras 22 anos de idade Jogador formado no Palmeiras Luan contra Júlio César O torcedor grita Luan, Luan, Luan Júlio César fica só encarando o Luan Vai para a cobrança Pouca distância Vai pra bola o Luan Poveu Bateu no travessão E na rede O Palmeiras faz o quarto pênalti Quatro pênaltis para o Palmeiras Três pênaltis para o Corinthians O Corinthians vai agora para a sua quarta cobrança Parece que treinaram pênaltis, né? Parece que os jogadores se especializaram nessa cobrança Bateu muito bem o Luan Agora está o Leandro Castan Zagueiro Eu nunca vi zagueiros baterem pênaltis, né? Eu jamais deixaria um zagueiro ser um dos úteis para bater pênaltis Apesar de ser canhoto De bater bem na bola Mas zagueiro é zagueiro, né? Vários treinos fechados os times fizeram Para esconder o ouro do bandido Se fizer empata em 4x4 Por enquanto 100% de aproveitamento Leandro Castan e Deola Deola e Leandro Castan Toma muita distância, hein? A pressão na torcida do Palmeiras Vai para a bola Leandro Castan correu Bateu Gol do Corinthians 100% de aproveitamento Faz o gol Vibra E vai comemorar com o Júlio César Que agora vai para o gol E bateu muito bem Tirando o Deola Dessa jogada Você vê, ó Era com categoria O Deola escolhe o canto Agora chegando aí o Thiago Heleno Que saiu do Corinthians Que já fez vários gols Com a camisa do Palmeiras Caiu muito bem essa camisa para ele E o Júlio César Você deve conhecer a batida do Thiago Heleno Porque jogaram junto, Tel Ex-Cruzeiro O Thiago Heleno vai para a cobrança Já jogou na seleção Sub-17 brasileira Sub-20 Ele contra o Júlio César É o quinto pênalti do Palmeiras E quem está assistindo a gente é Daniel Bork Vamos para a cobrança Júlio César E o Thiago Heleno Tomou muita distância Encheu bem o gol Do Palmeiras 100% de aproveitamento Do Palmeiras A primeira sequência Já completa Já fez o seu dever de casa O Palmeiras 5 a 4 Agora vamos Moraes Moraes vai para o último pênalti Do Corinthians Neto Não é batedor de pênaltis É um jogador Que entrou muito mal no jogo Tem experiência do Vasco Do Bahia É uma responsabilidade muito grande Não é um jogador que me inspira muito a confiança Mas o Deola está indo ali Já encheu o saco Mas é uma responsabilidade enorme Em cima do jogador É a grande chance do Palmeiras e do Deola Se fizer Empata Se o Deola pegar Ou ele errar O Palmeiras vai para a final do Campeonato Paulista Expectativa aqui no Pacaembu Moraes e Deola Deola e Moraes Ele toma pouca distância Vai para a bola Lentamente 1, 2, 3 Bateu e o gol Do Corinthians Tudo igual 5 a 5 100% de aproveitamento Do Palmeiras 100% de aproveitamento Da equipe do Corinthians Estou vendo ali agora O João Vitor Se caminhando Vai para a cobrança Agora alternado os pênaltis Um para cada lado Neto Imagina Jó Agora Batida maravilhosa Do Moraes Bateu muito bem Imagina Jó O João Vitor Menino Moleque bom de bola Que bate muito bem na bola Não pode errar Porque você vai dar Inverte a chance Agora para o Corinthians Se ele fizer Inverte a situação Olha só como que é o lado psicológico Dos pênaltis Até porque o presidente tinha que bater Vai que ir né É Alagoano João Vitor Alagoano de Maceió A ex-Gremio Prudente 22 anos de idade Ele contra Júlio Céu Tomou pouca distância Autorizado Vai para a bola agora O João Vitor Correu Bateu Júlio César Júlio César Júlio César Defende para o Corinthians Júlio César defende O primeiro pênalti Nessa decisão Aqui no Pacaembu Os jogadores do Palmeiras Vão receber o João Vitor Na série alternada Perdeu o pênalti Paulinho Se o Paulinho Fizer Neto O Corinthians Está na final Para mim A batida foi péssima Do João Vitor Júlio César Saiu muito bem na bola Faz aí A sua defesa É o Ramírez Que vai bater o pênalti Não é o Paulinho Não Eles tem a mesma fisionomia Fernandinho Até porque tem muita gente Do seu lado Mas é o Ramírez Que vai bater o pênalti É um jogador de qualidade É um jogador frio Um jogador de seleção Bate bem na bola Já fez dois ou três gols Com o Corinthians E agora tem a chance De levar o Corinthians Para a final do campeonato E ele que foi expulso Na Libertadores Que arrebentou Para o Corinthians Ramírez contra Deola Se o Deola pegar A gente vai para uma nova Série alternada Um para cada lado Se o Ramírez fizer O Corinthians Vincar no Santos Toma a distância Momento de expectativa Aqui no Pacaembu Vai para a bola Deola e Ramírez Ramírez e Deola Foi para a bola Com velocidade Correu Bateu O Corinthians Está na final Do campeonato paulista O Ramírez Faz o sexto gol Do Corinthians A festa é corintiana Os jogadores do Corinthians Vão comemorar com a torcida O Corinthians Pega o Santos Vão comemorar com a torcida Vão comemorar com a torcida Vão comemorar com a torcida Vão comemorar com a torcida